Confirmado, Wagner Moura vai dirigir um filme em homenagem ao padre Júlio Lancelot. Vejam a capa. Lembram do filme que ele fez em homenagem ao Carlos Marighella? Veja o Marighella verdadeiro e o Marighella do filme. A dúvida é sobre qual vai ser o nome do filme ou pode ser a Fantástica Fábrica de Leite. Uma plataforma já anunciou que vai transmitir as missas do padre Júlio, veja qual. Pessoal, deixa o like no vídeo e se inscreve nesse canal.